Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos. Deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partidem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de descrições encontram o meu link para a minha conta de Goodreads, para o meu trade stories e também o meu link de afiliados do Ouk, que não gastam mais por isso se usarem, mas ajudam com uma percentagem que depois eu posso dar para comprar mais livros. Hoje venho gravar um vídeo de uma tag que, como é dia 22, que sai este vídeo, apesar de não ser 22 minutos enquanto estou a gravar, vamos celebrar o início da primavera. Portanto, esta tag chama-se Era uma vez a primavera. Eu o vi no canal da Croma dos Livros, da Andreia, que ela atualmente já não faz vídeos, mas o canal ainda está disponível, os vídeos ainda estão disponíveis. E o original é da Catarina, que era do bloco na altura, Little House of Books. Ela depois também fez aqui o canal no YouTube, mas a tag era original no YouTube do bloco dela. Eu não preparei nada destas perguntas, portanto vou aqui responder e fazer as coisas com vocês no momento. Perguntas, número 1, olha pela janela, como está o tempo hoje? Portanto, eu já estou a gravar esta tag a escurecer, mas hoje tive um belo dia de sol, que nem parece os dias churrosos que temos tido ultimamente. Mas tem dado assim um tempo mais cura e hoje tive realmente um dia de muito sol e muito calor. E eu estive bem a aproveitá-la na rua, a passear. Pergunta número 2, em que local costumas ler durante esta estação? Isto para mim é igual ao litro, não leio em todas as estações, é principalmente em casa, no sofá. Enquanto o João está a jogar ou assim, eu estou no sofá a ler. Isto é independentemente da estação. Pergunta número 3, e qual seria o lugar perfeito para ler na primavera? É assim, para mim na primavera não considero que esteja assim, às vezes está um bom tempo, que se fosse melhor ler na rua, como no verão, não é? Mas talvez, talvez assim num jardim, pronto, se calhar saber bem se tivesse a simulia como o 2, por exemplo, em que se há bastante bem ao sol, se calhar seria agradável estar assim a ler no jardim, mas assim silencioso, com o humor da baralheira geral. Pergunta número 4, quando pensas em primavera, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Por norma, flores. Penso logo em flores e aqui na minha zona costuma ficar tudo florido. Há árvores, mesmo aqueles campos que às vezes vêm cheio de mato e não sei o que é mesmo aí. Aqui à minha frente, por exemplo, à frente da minha casa, há um descampado que tem só mato e na primavera costuma ficar bastante bonito, cheio de florzinhas amarelas. É o que eu penso logo, pronto. Pergunta número 5, encontra um livro com aquilo que te veio à cabeça na questão anterior na capa. Então, vou procurar. Pronto, apesar da hora de dar que este aqui adecoa-se, porque tem aqui, então, as rosas na capa. Que é o Esses prazeres violentos, da Chloe Gong. Pergunta número 6, encontra algo primaveril que não seja um livro na tua estante? Eu não tenho muitas coisas na minha estante que não sejam livros, pronto. Tenho poucas e as que não são livros são relacionadas com livros, que é itens de colecionador. Portanto, a única coisa que eu estou a ver é isto que ainda não tem um lugar definido na estante porque eu ainda não arrumei o livro. Lembram-se daquela folhinha que me calhou o mês passado na caixa de rotina? Que era para fazer origami e que veio com o livro dos 6 grus. Eu entretanto já fiz o origami, pronto. Ele depois vai ficar na estante junto do livro. E, portanto, acho que ele é bastante primaveril porque ele é todo florido. Pronto, yeah! Um gru. É o único item que eu lembrei que pudesse ficar aqui adequado. Pergunta número 7, qual o livro que achas que vais mesmo comprar durante estes meses? Com toda a certeza, os da RBA, até terminar a coleção, que termina agora no mês de maio. Os da Mitologia Nórdica, mas que eu vou comprar também ao longo do tempo. E os da Caixa de Ares Rotina. Tirando esses, eu não estou a fazer conta de comprar para já mais nenhum livro. Claro que pode aparecer uma exceção, mas para já não tenho propriamente nos meus planos comprar nenhum livro em particular. Pergunta número 8, recomenda um livro, que já tenhas lido, ideal para ler nesta época do ano. Eu acho que nesta época do ano, o ideal mesmo é ler romances, assim, leves, divertidos. E, portanto, lembrei-me aqui do A Hipótese do Amor, da Hallie Hazelwood. Não é o meu favorito dela, eu prefiro A Ciência do Amor, mas este é o primeiro que lançou, pronto, cá em Portugal. E não sei se no estrangeiro também terá sido o primeiro que ela lançou. Mas, pronto. A ideia é que, acho que este tipo de livro, não só a Hipótese do Amor, mas também serviria à Ciência do Amor e outros do género, romances assim levezinhos e fofinhos, acho que é o livro de leituras ideal para fazer nesta estação do ano. Portanto, fica aqui esta minha recomendação, mas poderia ter recomendado muitos outros do género, pronto. Aliás, se vocês tiverem algum interesse em algum tipo de lista, por exemplo, eu não costumo fazer muitas listas de livros com... para recomendações de livros, assim, com um tema específico, mas se vocês estiverem interessados em algum tema específico, recomendações minhas de algum tema específico, digam nos comentários que eu vou ficar muito contente por vos poder dar essas dicas, pronto. Mas esta é a minha para esta questão. E pronto, pessoal, ficamos por aqui, a tag é assim, é pequenina e a tag se faz bem, porque é muito a conversar com vocês, para celebrar, então, aqui o início da primavera. Provavelmente muitos dos meus colegas booktubers não fizeram esta tag, porque realmente já é uma tag antiga, e só os booktubers mais antigos é que possivelmente já a fizeram. Portanto, eu vou passar esta tag a três, para não estar aqui também a passar a muitos, vou passar à Fátima, do Abrir o Livro, vou passar à Mónica, do canal Mónica Carvalho, e à Ana, do Sonhos de uma Leitora, e já agora vou passar também à Joana, do canal Joana Gabriel, porque elas são as meninas que mais comentam aqui, que estão aqui mais presentes. Mas claro que se quiserem fazer esta tag, não sejam uma destas meninas, estão à vontade para a fazer. E é isto, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!